Passando aqui pra dar um lembrete rápido. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dê um like no vídeo que não custa nada, se inscreva e ative o sininho das notificações do canal e compartilhe com seus amigos. Com isso bora pro vídeo. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL